A Receita Federal libera hoje o programa do Imposto de Renda 2023. O repórter Glauco de Queiroz traz pra gente as informações. Glauco, bom dia pra você. Olá, Natália. Bom dia pra você e bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo, né? Será possível baixar o programa a partir de hoje na página da Receita Federal na internet. Ele seria disponibilizado no próximo dia 15 de março, dia em que começa o prazo pra entrega das declarações, mas foi antecipado. A ideia é facilitar a vida do contribuinte, que assim terá mais tempo para juntar e organizar a documentação necessária. Essa medida também deve evitar possíveis congestionamentos na página, nos sistemas digitais da Receita Federal. Porém, não será possível antecipar a entrega da declaração. Continua o mesmo prazo, que vai de 15 de março a 31 de maio. O contribuinte, neste ano, terá uma facilidade. Poderá utilizar a declaração pré-preenchida para agilizar o envio do documento. Neste ano, a Receita espera receber, estima receber, cerca de 39 milhões de declarações. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. Obrigada, Glauco, pelas informações. Obrigada, Glauco, pelas informações. Obrigada, Glauco, pelas informações.